Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos neste nosso encontro, sendo realizado por ocasião da exposição Mário Cravo Neto, Espírito Sem Nome, em cartaz, neste momento, no IMS Paulista, em São Paulo. Antes de dar início aos trabalhos, eu vou fazer uma autodescrição para, em seguida, iniciarmos essa nossa conversa. Meu nome é Sérgio Burg, eu sou coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, sou homem branco, de cabelos grisalhos, visto, neste momento, um polover cinza, uso fones de ouvidos brancos atrás de mim, em estante, com livros. E, conosco, temos também nossas colegas que farão a tradução em libras, e gostaria de apresentar conosco Vânia Mantovã. Vânia é uma mulher cis, branca, cabelos pretos, caracolados na altura dos ombros, olhos castanhos, veste uma blusa preta de mangas compridas e está em um fundo neutro. Junto com ela, se revezando na tradução em libras, teremos também conosco Carina Oliveira. Carina é uma mulher negra, de 27 anos, cabelo cachado preto, com mechas loiras, na altura do ombro, veste uma blusa preta e está com o fundo de uma parede branca. Bem, queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de nosso convidado, o doutor Marc Silli, que é diretor executivo da Agência Autograph, em Londres, na Inglaterra, e também Research Fellow em Fotografia Decolonial na Universidade de Artes de Londres. Junto com o doutor Silli, com o Marc Silli, temos Luiz Camilo Osório, curador da exposição, Mário Cravo Neto, Espírito Sem Nome, e que, com sua longa atividade na área de artes, como professor da PUC, como curador, Museu de Arte Moderno, no Rio de Janeiro, tendo realizado inúmeros trabalhos no campo das artes, realizou conosco, com o Instituto Moreira Salles, um projeto alongado de pesquisa que resultou na exposição Mário Cravo Neto, Espírito Sem Nome. Essa exposição é um projeto conjunto do Instituto Moreira Salles com o Instituto Mário Cravo Neto. Sem essa parceria, esse projeto não poderia ter sido realizado, um projeto de pesquisa aprofundada da obra de Mário Cravo. Ao mesmo tempo, nesse momento, com a exposição já em cartaz, é importante mencionar que a publicação Mário Cravo Neto, Espírito Sem Nome, associada à exposição, está disponível, tanto nas livrarias quanto no próprio Instituto. Uma publicação que, evidentemente, registra e documenta todo esse processo em torno da pesquisa para essa exposição. Eu gostaria, portanto, de passar, nesse momento, a palavra para Luís Camilo Osório, que conduzirá a conversa junto com o professor Marcos Cilli. Agradecer muito, novamente, a presença dele conosco aqui e informar que todas as perguntas poderão ser encaminhadas para os nossos canais, no YouTube e no Facebook. E, com isso, teremos, ao final desse encontro, a oportunidade também de encaminharmos perguntas tanto à Marcos Cilli quanto à Luís Camilo Osório. Então, bem-vindo a todos. Bem-vindo, Marcos Cilli. Bem-vindo, Luís Camilo. Com você, Luís. Uma... Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Eu vou começar com a minha autodescrição. Sou Luís Camilo Osório, calvo, branco, de óculos, com uma suéter cinza. Tenho uma estante atrás de mim. Eu gostaria de agradecer ao IMS pelo convite. E o Instituto Mário Cravo Neto também, por ter feito a curadoria dessa exposição. É um grande prazer estar aqui junto com o Marcos Cilli. E, como eu mencionei, na semana passada, nós tivemos uma oportunidade de ler o livro dele, que foi lançado no ano passado, que tem o título Descolonizando a Câmera Fotografia em Tempos Raciais. E nós aprendemos muito com esse livro. Foi um prazer tê-lo lido. Foi como ler um romance, embora seja muito denso do ponto de vista teórico. E é realmente impressionante fazer essa leitura do século XX, tentando criar uma narrativa alternativa. Nós estamos tendo esse diálogo, e eu estou falando em inglês, porque eu acho que fica mais informal. Nós podemos ouvir a voz um do outro, que é sempre bom, porque temos tantas mediações atualmente, que pelo menos a voz é uma coisa direta entre nós, tornando isso mais íntimo. Então, eu continuarei em inglês durante todo o nosso diálogo. Para começar, Mark, você poderia falar um pouco sobre a sua fundamentação como escritor, curador, crítico? com você, em 1991, chegou ao Autograph, e você poderia explicar um pouco a política desse espaço? e como é que faz parte do cenário fotográfico inglês, e o que se alterou nesses 30 anos? Você poderia falar um pouco sobre isso, porque a experiência é única. Em primeiro lugar, eu vou me descrever. Eu sou afro-caribenho, mestiço, negro, de classe operária. Estou em Londres, em frente das minhas janelas. Eu sou calvo, estou usando óculos pretos, tipo meio quadrados, com um suéter cinza e uma camiseta branca por debaixo. Na verdade, são muitas perguntas. Eu acho que eu fiz escola de arte em 1995, perdão, 92 até 95, e também no Reino Unido, naquele momento, havia formações políticas de direita, pois a Tati, houve muita instabilidade política, muita pobreza, muita mudança social, e ser aluno de arte, estudante de arte naquela época, eu queria dizer ser radical, e eu fui de uma primeira geração de estudantes de arte negros, que eu acho que éramos inquietos, estávamos insatisfeitos com a política racial, de direitos e de representatividade. Nós estávamos plenamente conscientes de como a imprensa descrevia ou tratava a questão dos negros, e nós estávamos também numa cidade que ainda, predominantemente, felizmente, ainda era de esquerda com o Partido Trabalhista. Então, embora a Margaret Thatcher estivesse muito em controle do país, Londres era muito de esquerda, e assim continua, e tem sido uma república do pensamento de esquerda, era um bom momento para estar em Londres, um momento de mudança. Havia também uma autoridade progressiva que queria, que tinha dinheiro e queria responder ao que claramente era uma crise, essa crise é de que não fazia sentido, não havia apoio para o que se achava, o que se considerava, então, como artes de práticas diversas, e queria dizer concertos, ou shows gratuitos em parques, e queria dizer que os artistas podiam fazer coisas e as pessoas conversavam uns com os outros sobre o que queriam fazer, o que queriam atingir, e queria dizer que havia todo tipo de grupo esquisito, de gays, de mulheres, de negros, de pessoas com problemas físicos que começavam a aparecer na década de 80, Joe Spencer, tenho certeza que as pessoas conhecem, Laura Mulvey, meio gays, professor Stuart Hall falava também de representatividade, causa negra, teóricos pós-modernos, Paul Gilway, que escrevia há 30 anos atrás, que não tem nem a cor negra na bandeira inglesa, na bandeira do Reino Unido, então começavam a formular cursos pedagógicos sobre essa questão racial, então havia toda uma emergência, uma sensação de que as coisas iam mudar, e o Autograph, uma dessas organizações que apareceu por causa desse espaço comunitário, das pessoas que estavam ali, e através de órgãos que começaram a entender a forma com que o sistema funcionava em termos de conseguir apoio e fundos e constituir uma organização de tal forma que as coisas pudessem começar a ser formuladas. muita turbulência, 88 foi quando a organização teve seu financiamento, turbulência porque as pessoas que estavam por ali, havia várias perspectivas negras diferentes, asiáticas, africanas, caribenhas, e se você pode imaginar colocar todo esse pessoal junto com o recurso, com recursos magros, era uma política de gênero das vozes das mulheres negras, tentando criar aquilo que nós somos agora. Então, esse espaço em que você começava a articular todos esses discursos diferentes e as pessoas se apaixonavam, se desapaixonavam, mas o que ficou claro quando eu cheguei é de que havia uma sensação de que o momento era aquele, se a gente pudesse fazer as coisas funcionar, se a gente conseguisse manter a coesão, eu estava convencido de que havia uma agência de que nós poderíamos começar a ampliar esse pensamento crítico e as coisas que foram feitas são muito peculiares às práticas culturais negras, especialmente as fotográficas que estavam acontecendo no Reino Unido, eu acho que a fotografia no Reino Unido também ficava muito fora das belas artes, eram comunidades com câmeras escuras, havia lugares nas universidades onde se podia imprimir coisas, havia ateliês e galerias que começavam a abrir, então, também estava muito associado com práticas de documentário, então, saía do caminho principal, do mainstream, era sempre uma coisa de perspectivas marginais, e eu acho que essa cultura também galvanizou essas pessoas, as atraiu e a Tenet, a revista Tenet publicava e também a Creative Camera, a Camera Work, as galerias com espaços, com câmeras escuras embaixo, e também em Londres, você podia sobreviver como jovem, o lugar, a cidade não era tão caro assim, ainda havia cooperativas sociais, áreas em que se podia invadir casas para morar, havia moradias sociais, eu acho que Londres mudou completamente, atualmente, está completamente impossível, mas isso tudo contribuiu, então, para o movimento radical de uma comunidade de pessoas que queriam mudar a representação, a problematização de campos que definiam a causa negra como simplesmente fora da história e trazer essas pessoas para dentro, isso foi um aspecto muito importante, eu queria, a minha fundamentação era de escola de artes, depois imprensa e depois fotografia, então, eu entendia como é que a imprensa funcionava, a questão dos direitos, então, eu trouxe tanto a fotografia quanto a escola de artes, esses dois setores foram contribuições para o meu papel de diretor, eu pensava na parte de editoração, não só de exposição, circulação, redes, e também construir uma fundamentação financeira sólida para a organização que sempre é e continua sendo um desafio. É interessante, nós falamos na semana passada que na década de 80, eu passei três anos em Londres, exatamente como você dizia, eu me lembro de ir depois da escola, ir para o bar, para o pub, e eu pagava poucos centavos pelo choc, pela cerveja, porque era subsidiado pelo governo, o que é realmente impressionante, mas eu queria progredir aqui no nosso diálogo, utilizando a exposição do Mário Cravo Neto como uma desculpa, nós temos que falar um pouquinho do Mário Cravo Neto e o seu relacionamento, e você ficou sabendo do trabalho dele em 1992, eu acho, em Houston, e você mencionou que viu as fotos dele exibidas na sala ao lado de Francisco Eude, e que o relacionamento com o trabalho dele foi muito importante, uma forma nova de ver a fotografia contemporânea, um trabalho obra completamente diferente, com fundamentação completamente diferente, mas algumas relações simbólicas comuns, em 1991, 92, eu estive em Houston, no estado do Texas, e Fanny Kiyori, o nigeriano, trabalhava em, tinha vivido em Brixton, com o namorado branco dele, e ele tinha um trabalho meio que cosmológico, e que nunca tinha sido apresentado de uma forma significativa, ainda era quase que desconhecido, a não ser em pequena escala, no Reino Unido e talvez nos Estados Unidos. Então, quando o Fred Wayne Baldwin visitou o trabalho e o Arthur Herzl, o namorado dele, o ajudou a mostrar o trabalho, não se esperava ver essas impressões de tanta qualidade. Então, entrei nesse espaço e estava o trabalho do Mário Cravo Neto ali ao lado, e a correlação entre os dois era sísmica, teve um abalo sísmico em mim, porque reconciliava o relacionamento, o homem, o senso de nuância do Mário Cravo Neto ao lado do Coyote. Então, era em 1991 e eu estava vendo essa pessoa de fora da Nigéria, que era gay, que estava no exílio, e vejo esse outro exilado extraordinário com a própria mentalidade, que está procurando uma outra coisa, que está preso nessa cosmologia, cosmologia parecida em termos de símbolos, tamanhos e lugares. E nós falávamos muito sobre a política, esse lugar de estar, essa oposição, quer dizer, nós sabemos do trabalho, nós também sabemos das formações identitárias, que não é só da pele. E eu vejo o trabalho do Mário entendendo quem ele era e esse nível de consciência que ele estava vendo em termos de criar essa dinâmica visual que dá essa referência ao lado dessas peças coloridas do Fale com o Yuri, que para mim parecia que era um diálogo transatlântico que estava acontecendo em Houston, que foi realmente um momento extraordinário, porque foi muito animador ter, por um lado, ter um trabalho de um em termos daquilo que ele estava fazendo das suas referências e ter aquilo refletido, mas não contado da mesma forma pelo Mário, com a bagagem cultural brasileira dele. De alguma forma, havia essa sensação de que havia essa presença contemporânea, um vivo, o outro morto, um procurando uma coisa, o outro que já tinha ido. Então, havia uma atmosfera, um clima muito especial para mim. E essa era, então, a correlação que em algum momento você vê, obviamente, quando estamos lendo bastante, às vezes nós vimos aquilo à nossa frente e meio que se encaixa tudo da natureza transgressora daquilo que você está sentindo, da chamada praxis, o incorporamento, o sentido do trabalho era muito real naquele espaço. E o trabalho do Cravo Neto foi aquela Eternal Now Series, sem branco e preto, lindo, aquele cisne com os olhos, enfim, é um trabalho muito lindo, todos trabalhando com aquele mesmo tipo de mídia, o investimento na produção foi muito lindo, foi muito sedutor também, isso era outra coisa importante, era tão raro, ver aquele tópico do que é negro na fotografia, não fundamentalmente colocado como uma coisa exótica ou problemática ou problematizado, ele tentava comunicar uma outra forma de ser. É engraçado porque você fala que era bom ver o trabalho e os aspectos centrais do trabalho, eu ouvi você numa entrevista falando que quando o Mapa Torpe estava exibindo em Londres em 91, se não me engano, havia uma suspeita, uma suspeição em relação ao trabalho, Stuart Hall veio e disse, não, eu amo o trabalho e é lindo, o corpo negro, até mesmo o pênis negro que ele mencionava, era bom ver, depois ele conseguiu mudar toda a leitura do trabalho, as pessoas podiam ver a beleza daquele trabalho e o Mapa Torpe eu acho que é uma referência entre os dois de uma certa forma, nós podemos ver o Torpe através do Cravo Neto e podemos ver também claramente uma troca, você acha que há uma relação entre eles? Eu acho que sem dúvida, ele estava muito ciente, ele estava em Nova York mais ou menos na mesma época, muito ciente e também o Mário também estava em Nova York, enfim, estavam na mesma época, ele sabia o que estava acontecendo com certeza em relação à representação do corpo negro, com certeza havia isso na consciência do Torpe. É tão fácil ver um artista como o Torpe falando que é uma exploração do corpo negro, é muito mais difícil olhar e dizer tem alguma coisa ali que é desejável, alguma coisa ali que queremos, porque quando você está confrontado com uma impressão, com um espaço lindo, alguma coisa, claro, que é transgressora nesse espaço, enfim, às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, há todos os tipos de coisas acontecendo dentro daquele trabalho, há coisas boas e há também coisas ruins, há com certeza aspectos desafiadores da relação entre a câmera, a pessoa por trás da câmera, o tópico, da mesma forma que o olhar do homem em relação ao corpo da mulher pode ser problematizado, nós sabemos isso, mas há outras coisas que surgem, se você for honesto o suficiente, você consegue dar nome a essas coisas, e o que eu acho que eles estavam tentando fazer nesse dia, dizer sim, eu concordo com todos esses problemas, mas não é só sobre isso, sobre essa problematização, eu acho que isso mexeu, e esse movimento do corpo, a politização do corpo, do que é erótico, e mudou a propriedade, enfim, a propriedade era realmente através do olhar, eu tenho acesso a esse outro mundo, eu tenho a chave para essa pirâmide, você não consegue simplesmente olhar esse corpo negro através da lente do Maplethorpe, eu vou encorajá-los, e eu vou abrir essa porta, você vai olhar disso através da sua experiência, da sua cosmologia, o seu senso de opinião, de uma pessoa yorubá, e se você fizer o trabalho, se você for honesto o suficiente para fazer esse trabalho, se você descobrir de onde eu sou, você também pode compartilhar a mágica dessa imagem que eu estou apresentando a você nesse momento. Eu acho que a jornada espiritual do Mário dentro do espaço religioso, do lado espiritual, eterno mesmo, da liberdade, onde você pode simplesmente ir com todas as inibições ficando para trás. Ele também, eu acredito, está referenciando aquela chave para aquela porta que nos abre um outro lugar, um novo espaço. depois de 92, eu acredito, você o conheceu pessoalmente, e depois você fez a exibição do Cravo Neto em Autograph, na galeria Autograph. Sim, aquela, eu fiz o La Royée e o Espírito Sem Nome, a rua, o corpo, o documento e real, o que é montado, tudo era montado, a cor, o preto, o branco, enfim, nossos espaços, um espaço muito grande na Autograph, não conseguiríamos fazer uma exibição de toda a obra, mas eu queria fazer uma jornada, um arco entre essas práticas diferentes. Nos conhecemos em Arles, no sul da França, ele estava fazendo uma exposição, eu acho que ele não estava muito bem, já foi mais para o final da vida dele. E eu expliquei que eu havia visto o trabalho, tivemos uma conversa semelhante que nós estamos tendo aqui, ele foi um bocado hostil, enfim, nós acabamos como eu sabia, sabia que ele seria um personagem estranho, enfim, até esse cara preto de Londres falando do meu trabalho, o que você pensa que você sabe sobre mim? Eu acho que ele estava muito ciente de que ele não tinha muito mais tempo no planeta e não queria desperdiçar tempo, mas acabamos conversando por três, quatro, cinco horas e eu me comprometi a trazer o trabalho dele para Londres de uma forma significativa para poder apresentar as pessoas e levou um pouco mais tempo do que eu esperava, mas acabou acontecendo no final. E eu queria, mais uma vez, tentar compartilhar essa experiência de formação de identidade através do trabalho dele, uma conexão, cultura, proximidade, transformação através dele, porque, na minha visão, ele era um desses artistas que dava aquela sensação de arrepiar, aquela coisa real. E como foi a recepção do trabalho do Cravo Neto na galeria Autograph? Sabiam que ele era um artista brasileiro? Sim, sim. Nós tínhamos o Cristian, o filho dele, estava lá, fizemos muitas abordagens, fizemos várias conversas públicas, nós abrimos a história da vida dele, a jornada. O Cristian, filho dele, foi muito legal, me apoiou, nós somos amigos, eu espero que sejamos amigos, faz tempo que nós não falamos, mas eu considero ele é um amigo, ele fez com que fosse possível, então foi lindo. E eu acho que esse foi o ponto, as pessoas, quando nós explicamos de onde ele vinha, qual era a experiência de vida dele, e o impacto de ser tão próximo daquela origem iorubá africana, aquele momento cotidiano, quase na vida dele, as pessoas realmente se engajaram com o que ele estava tentando engajar, que era simplesmente chegar próximo a uma coisa com a qual ele se importava, ele se importava com aquele espaço, ele amava aquele espaço, e é isso, eu acho que uma vez as pessoas, isso é uma das coisas que eu falo em relação ao outro, se nós podemos trazer as pessoas mais próximas, o outro se torna mais aberto, mais diálogo, menos separado de nós, e quando isso acontece, é muito mais difícil odiá-los, porque nós conhecemos ele, e eu acho que é isso que o Mário faz, ele decide que ele vai abrir as suas inibições, ele vai deixar correr, ele vai mergulhar nesse outro mundo e permitir que aquele mundo impacte quem ele é, fundamentalmente. Como você mencionou, essa perspectiva do outro, podemos pular um pouco então para o seu livro, que é a descolonização da câmera em termos raciais. Na introdução, você começa com duas perguntas, que eu acho que são podem ser, que são, enfim, tratadas ao longo do livro. A primeira é a pergunta sobre a fotografia, se a fotografia é uma forma de liberação ou se é uma forma de opressão. Enfim, fala sobre o produtor e o sujeito num sistema violento da exposição colonial. E a segunda pergunta, e eu acho que é essa que onde eu queria focar, você pergunta, qual é o valor epistemológico que a fotografia trouxe para o nosso entendimento das diferenças? Eu acho que isso é extremamente importante e eu acho que essa pergunta é tratada no seu livro e é parte do seu livro. Repetindo, a pergunta, qual é o valor epistemológico que a fotografia trouxe para o nosso entendimento das diferenças? Em relação a essa pergunta de diferenças, você acha que é alguma coisa que deve ser captada ou construída pela câmera? Boa pergunta. Eu acho que as duas coisas, na verdade. Assim como a ideia da hidra com múltiplas cabeças, que pode fazer muitas coisas, para chegar perto dela é muito arriscada, é perigoso, enfim, olhar no rosto da hidra pode fazer você congelar, você pode se transformar em pedra, muitas coisas ruins acontecem e eu acho que a fotografia é um pouco de um monstro quando nós falamos das diferenças. O que eu realmente estou dizendo é que não houve vozes suficientes na fotografia ainda. Eu acho que tem sido muito óbvio que tem sido dominada por uma perspectiva eurocêntrica, tem sido colocada para trabalhar como se fosse uma ferramenta para o discurso colonialista, formata as diferenças através das hierarquias raciais, tenta apresentar esse argumento, se tornou uma tecnologia ou foi uma tecnologia que tem sido predominantemente excluída para o tópico negro, mesmo se o tópico, se o sujeito negro tivesse a máquina em mãos, não era levado a sério dentro da história trajetória da fotografia. Então, eu acho que tem mais a ver com o fato de, se a fotografia é uma língua moderna desde 1839, a língua que ela vem falando é fundamentalmente imperialista. então, até nós termos um equilíbrio, uma conversa mais equilibrada e com outras palavras, com outras frases, outros parágrafos, outros significados sendo incluídos dentro do vocabulário da fotografia que está começando a acontecer agora, então, eu acho que até então, vinha falando de um espaço muito homogêneo, portanto, o seu valor epistemológico era um sistema de conhecimento que equava todas as outras tecnologias que estavam trabalhando e trabalhando o corpo negro até os ossos, extraindo um sentido que era degradante e desonesto e tudo com a negação e a construção e não a empatia e a construção de um tipo de argumento que pudesse trazer uma paridade cultural e não um apagamento cultural. Quando você, enfim, o título é Descolonização da Câmara e eu me pergunto se se é a câmera que tem que ser descolonizada ou se é o discurso que vai colocar aquele enquadramento produzido pela câmera. é, enfim, é como a descolonização de uma caixa, seria difícil pensar nisso. É uma brincadeira, porque você tem razão, é uma ferramenta, é como você aplica essa ferramenta e quem está por trás dela. Você não pode apenas olhar a câmera e dizer eu vou descolonizar esta câmera. Não é isso. Quando você segura aquelas coisas na mão, que tipo de responsabilidade vem com aquilo, com aquele equipamento? E é por isso que não é só, enfim, você não pode simplesmente ter aquele olho e dizer isso é assim que eu vejo o mundo sem pensar na história daquele meio. Quando você tem uma câmera em mãos, assim como você tem um carro, você tem uma responsabilidade por tudo aquilo que está ali dentro. Então, da forma que você dirige aquele carro, onde você leva, o que você decide fazer com ele, pode ser desastroso se você não for responsável. Pode trazer danos se você não for cuidadoso e se você entrar com esse diálogo diferente de espaços que você se importa e se você tentar apenas registrar e não apenas, enfim, toda aquela linguagem de tirar, tomar, fazer, agarrar, é um tipo de linguagem interessante, é um discurso em torno da captação daquela imagem, é captura, né? Eu acho que o que eu estou dizendo é que é uma extensão dos nossos olhos, é assim que as pessoas estão vendo as coisas, e é por isso que tem a psicologia de todos esses lugares, dos quais nós viemos. Se nós enquadramos isso de acordo com um sistema de conhecimento europeu, por exemplo, o que o mercado quer, o que o colecionador quer, o que as galerias querem, o que os historiadores da fotografia fizeram, foi nos oferecer agora uma visão muito clara de como o olho europeu viu o resto do mundo. Eu acho que há alguém por trás da câmera, né? Existe alguém também em frente à câmera, e existe também a responsabilidade de quem está vendo e como que você pode criar uma situação que seria epistemológica para tentar apresentar uma outra leitura daquilo que está sendo visto na imagem. E através dessa leitura, através desse discurso, através dessa relação que você produz, mostrando isso, mostrando essas diferentes relações, você cria um outro movimento. Sim, como você sabe, Luiz, eu também já disse no texto que é quase como se o que realmente importasse, enfim, o que está mais importante também é o que está fora do enquadramento, é o contexto como nós vemos aquele trabalho, e é aí que nós temos que trabalhar mais, dentro dessa didática, dentro dessas coisas fora do espaço. Um dos exemplos que eu dou no meu livro, e ilustra bem o que estamos falando, Wayne Miller é um fotógrafo branco americano, e algumas fotografias que eu reproduzi no livro, essa imagem eu reproduzi. Essa imagem é uma imagem simples, é um homem negro fotografado de trás, sentado com seu filho, uma criança pequena, negra, e os dois estão olhando na borda do lago em Chicago. É uma foto linda, muito rara, um momento íntimo entre um homem negro e o que eu suponho seja o seu filho. Talvez um dia passeando, não vemos os rostos, só as suas costas, costas grandes e fortes, e o filho é como um eco um pouco do que poderia ser, como criança ali. Mas quando você sabe que em 1919, quase que no mesmo lugar em que aquela foto foi tirada, o jovem negro que estava nadando no lago em Chicago e uma pessoa branca jogou uma pedra e atingiu o garoto na cabeça enquanto ele estava nadando e matou esse menino, isso dá um outro contexto totalmente diferente àquele local que está lá em 1919. E, de repente, o olhar daquele homem negro se torna outro. Qual é a palavra que eu estou buscando? Você está por trás dele pensando que relaxante que é essa atmosfera. e aí se torna talvez uma situação de hipervigilância, de que você tem que se proteger, de que você tem que talvez localizar o que mais estava acontecendo em 1947 e pós a guerra em Chicago. Nós sabíamos que eram momentos muito violentos e difíceis para os negros, então se torna uma outra história. Essa é a parte da curadoria, da viada da curadoria. Você pode negar toda a política daquele espaço e falar sobre a estética bonita daquela imagem ou você pode abrir a porta para as condições sociais que essas pessoas estavam vivendo. E aí sim conseguimos ver a diferença. Aí conseguimos ler a imagem através da lente e com outro sistema de conhecimento. Perfeito. Eu concordo. Bem, ainda no seu livro, o seu primeiro capítulo fala sobre Alice Harris, as imagens no Congo no início do século XX e vai evoluindo ao longo do século em seis capítulos e termina com o sucesso comercial do Sedukita e Seribé do Mali. essa evolução surpreendente, isso significa que nós agora estamos vivendo num momento pós-colonial ou neocolonial? Eu acho que não estamos num momento pós-colonial e também não estamos num novo colonial. Eu acho que essa é uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que a forma como a única coisa que eu tenho que pensar é que é um colonialismo em evolução com viradas, mudanças, passando por diferentes canais. E não acho que seja pré ou pós ou dentro. Eu acho que é esse tipo de empoderamento matricial que o colonialismo representa. Eu acho que tem formas de se ocultar, podem ser como a ficção científica, às vezes é desaparece, é invisível, mas está presente e é muito perigoso. E nós temos que ser muito cuidadosos com palavras como alguma coisa acabou que nós botamos passou. Nós temos que pensar como a escravidão, tudo que aconteceu na escravidão pode ter sido do ponto de vista legal terminada, mas as pessoas ainda estão trabalhando em condições semelhantes à escravidão, então não acabou. Está apenas evoluindo, evoluiu. Eu acho que estamos num momento de neoliberalismo em que até mesmo o ar acima das nossas cabeças é uma commodity, é um produto. São coisas muito difíceis de entendermos, então temos que ser muito cuidadosos. Nós estamos sim em épocas colonizantes e essa é uma das ideias que eu falo sobre a raça e o tempo. Eu quero lembrar as pessoas que ser um tópico, um sujeito negro nesse momento é muito diferente de ser um sujeito branco nesse tempo porque estamos em dinâmicas muito diferentes e esses colonialismos são parte de uma outra dinâmica à medida que nós seguirmos adiante e realmente eu quero dizer isso. Nós vivemos em tempos diferentes mas às vezes esses tempos colidem, eles mudam e andam em diferentes trajetórias e às vezes alguns espaços e lugares de estar para as pessoas onde as pessoas podem progredir e evoluir apesar de compartilharmos o mesmo dia, data, eles são um pouco arcaicos em termos das oportunidades. As pessoas que estão no mesmo tempo e espaço que estamos têm muito mais oportunidades, estão acelerando e podem ir além da sua imaginação. Essa é a forma de pensar uma evolução ou oportunidade como nós quem é que é considerado rico ou pobre quem é que é valorizado então acho que essa ideia de ser pré-pós ou colonialista é uma coisa que vai se distorcendo é que nem matéria negra é essa massa em que a gente está a gente não entende no momento porque está por toda parte está na nossa cosmologia. Eu acho que o último Luiz eu só queria dizer uma coisa sim sem dúvida parte disso tem a ver com coisas que estão no presente coisas no passado e coisas do futuro que virão e eu acho que tem muita coisa do nosso passado que ainda está assombrando o nosso diálogo até que nós temos um diálogo franco sobre como conciliar aquelas coisas que assombram o nosso futuro o nosso presente perdão nós estamos condenados a viver num estado de ansiedade em torno da questão racial e é por isso que eu acho que é interessante no último capítulo onde você se concentra na discussão dos direitos e reconhecimento a questão racial tem a ver com direito e reconhecimento eu acho que isso é bem importante e aí depois nesse último capítulo que você produziu um debate entre Eddie Chambers e uma outra pessoa que aconteceu nas páginas do teste é o Great Magazine sim com colaboradores e o Rashid tem uma abordagem crítica e polêmica das exposições curadas pelo Chambers e ele mencionou que estava decepcionado com a exposição por causa de que os artistas foram selecionados apenas por terem sido fotógrafos negros lidando com vidas e experiências negras para citá-lo e ele achou que era hora de se dar mais importância à questão da qualidade essa palavra transcendental qualidade que foi em 1988 você acha que essa estética negra foi criada desde então que então abordaria essa ideia de qualidade não é uma pergunta de uma coisa ou outra é uma questão de um ou outro é uma questão de como nós podemos juntar o ético com o estético como sempre ele é muito provocador no direito dele de oferecer o desafio eu acho que apresentar uma plataforma em 1988 para ter um diálogo em termos de práticas negras contemporâneas utilizando fotografia e tornando as protagonistas era um ato válido em termos de quem estava fazendo o que e o que eles estavam abordando no trabalho deles naquele momento a questão estética é meio que distante para mim porque a maior parte desses artistas era muito jovem em 1988 tinham acabado de sair da escola de arte ou por aí era uma prática muito inicial mas o que ele fez muito bem na questão curatorial dele é de que nós precisamos assumir esse trabalho e criar um diálogo crítico para esse trabalho para nós podermos estabelecer as conexões estéticas no trabalho para que nós possamos retirar significado e o que eu acho que foi muito importante também é que ele queria escrever sobre o trabalho para que as pessoas pudessem entender no futuro em termos dos pontos de referência então a questão estética talvez as pessoas não entendam os pontos de referência de uma estética que estava lá para todo mundo dirigir eu acho que talvez ele estivesse pensando num um valor estético mais conservador da fotografia do que alguns daqueles artistas estavam fazendo indo além dos limites da fotografia na época eu acho que essa questão de dois polos em que as pessoas procuravam uma posição de poder em torno de autoridade e eu acho que o comentário do Rashid estava ao mesmo tempo certo e errado nessa exposição ele estava tentando ampliar essas práticas e dar um certo ar dar voz fazer com que as pessoas lançassem o diálogo mostrar o privilégio de alguns artistas e se alguns deles não eram muito bons esteticamente vamos conversar sobre isso mas pelo menos deixe esses artistas entrarem pela porta ver o trabalho deles em relação a de outras pessoas que praticam e alguns dos trabalhos se tornaram super importantes que são peças que agora tem muito valor então o tempo talvez tenha funcionado a favor dessa exposição porque as pessoas aderiram o que estava sendo feito eu acho que foi em 1989 que o Rashid fez essa curadoria conhecendo um pouco da literatura do Rashid eu acho que a questão dele tem a ver com a herança modernista e se nós devemos nos apropriar dessa herança desse legado e tratar de narrativas alternativas poéticas alternativas dentro do legado modernista ou será que nós devemos deixar de lado o legado modernista eu acho que Molde Soltar que era muito prolífico na época prolífica na época entendia que o que ela estava fazendo rompia com a tradição e estava indo para outros lugares então nós tínhamos uma artista escocesa que estava fazendo um trabalho incrível usando a fotografia de uma forma completamente diferente corajoso falando de história feminista uma poesia radical envolvida aí eu acho que Molde se debatia com lugares para poder mostrar para o mundo não era fácil e agora também por causa da natureza radical e é isso que eu quero dizer com o tempo racial que as pessoas estão agora embarcando entendendo o brilhantismo dela na época e na época com uma lente modernista talvez você pensasse isso aí não deu muito certo mas agora se vê que ela rompe com aquele elo e que acrescenta esse legado cultural essas trajetórias diferentes lentes ulteriores e sobressai porque é muito atrevido rompe esse elo não está tentando fazer não está tentando ser nada além do que esse diálogo do artista com sua própria história quebrando o vínculo é mas acho que interessante que ambos são críticos militantes e ambos querem produzir narrativas alternativas a narrativa principal de mainstream como você disse essa questão vamos discutir mesmo a questão de qualidade na época qualidade para quem e indo em que direção eu acho que esse é o ponto principal será que eles podem entrar no diálogo criar espaços onde os artistas entram no local da conversa será que seria sempre através da lente da marginalização acho que as pessoas estão tentando penetrar então vamos dizer trabalhando dez fotógrafos negros trabalhando com dez experiências diferentes vamos não entender que não são práticas homogêneas que realmente era um momento muito interessante em que as pessoas estavam tentando levar a cultura visual muito além o pós modernismo derivado do pós modernismo que você quiser mas as pessoas estavam tentando fazer coisas diferentes alguns não deram certo outros nunca mais voltaram para fotografia e outros estabeleceram e construíram peças muito importantes que definiram um período e agora são partes de coleção Zerina Bimji são peças que defendem todo um período que realmente se tornaram pontos de referência pontos de partida pontos que nos levam a discutir a política do nosso tempo eu acho que nós podemos falar um pouco sobre o seu trabalho como curador você acabou de fazer essa exposição extraordinária em Houston que é chamada de cosmologias étnicas cosmologias e eu queria trazer então para o diálogo o que você disse durante uma entrevista que você disse que a África está por toda parte e aí você quer fazer com que o nosso pensamento sobre a África passe para um nível superior da África para a cosmologia você pode desenvolver esse tópico eu sei que há pelo menos havia Rosana Paulino e Gustavo Neves dois artistas brasileiros faziam parte pelo menos você acha que por exemplo um trabalho como o do Cravo Neto faria parte dessa cosmologia africana eu acho que é sem dúvida sem dúvida parte dessa cosmologia quando eu digo que a África está por toda parte é difícil imaginar que a África não esteja por toda parte é muito difícil andar pela rua e não encontrar a África porque é tão prolífica a música as coisas que nós precisamos na nossa vida borracha os vinils automóveis os nossos celulares e também no nosso jazz a nossa música a nossa cultura popular é impossível não lembrar que a África está por toda parte a sua predominância como uma força cultural é uma pedra angular da civilização e da vida e daquilo que vibra por aí do que vibra a partir desses espaços constantemente está presente no mundo então está em toda parte o que eu estava tentando dizer assim muito diretamente é que ao invés de pensar na África como uma coisa distante nós temos que pensar sobre a fascinação de uma coisa que está no ar e que influencia todos os tempos e que nos ensina tanto e se nós permitirmos que a África seja um lugar de ensinamento nós podemos começar a recompreender e revalorizar tudo em toda a terra daquilo que nós nos beneficiamos e aceitar isso como um lugar como de nutrição de cuidado toda a ideia de procurar todas essas conexões e espiritualidades e formas de ser através de estar aberto para esses ritmos diferentes e suas conexões diaspóricas e a bibliografia resultante é impossível não dizer que não está por toda parte então acho que é uma coisa que nós devemos comemorar nós sabemos que em alguns lugares tem muitos problemas e que o legado colonial ainda se opera mas também isso acontece na Europa na América em muitos lugares em todas as Américas mas às vezes acho que é importante dizer sabe o que mais a África está em toda parte é engraçado porque onde eu vejo muito a cosmologia africana do Cravo Neto é por exemplo na forma com que ele fotografa os rituais de Canoblé a forma com que a câmera dele captura isso a forma com que a câmera dele tem intimidade com o ritual e recentemente eu vi os filmes do Steve McQueen e o segundo é um filme impressionante quer dizer ele filmou uma festa uma festa de negros com dança com música com comida com convivência e todas as tensões todo o amor por ali e eu acho que a forma com que ele filma me lembrou muito a forma com que o Cravo Neto fotografava as baianas o Candomblé e a câmera fica uma coisa de dentro e você sente né é o clima quando alguém está próximo de alguma coisa e que não é um observador que ele é participante nós falamos muito de cuidar de nutrir eu também gosto dessa ideia de ter imagens tranquilizadoras não quer dizer que elas não sejam ruidosas mas imagens que te permitem acalmar e gostar aproveitar do lugar daquilo que você está olhando então a intimidade do Mário tem a ver com isso com também permitir a você a quase que ser parte daquela congregação quando Aretha Franklin canta Amazing Grace quando ela lança esse álbum e você bota para tocar você é como se estivesse na igreja ouvindo aquilo ao vivo né então Steve McQueen coloca a câmera dele no Love is a Posse você também se encontra naquela igreja quando o Cravo Neto bota a câmera no candomblé você se sente na igreja ou seja naquele local naquele ritual e no final daquela experiência você sentiu você sente nutrido acalmado como se tivesse compartilhado alguma coisa e não é uma coisa de intelectual e de PHD é como se você dissesse eu estive na igreja estive lá com essas pessoas convivendo com elas e nós fizemos uma coisa juntos e aquilo que eles fizeram junto foi dizer uns para os outros essas palavras simples eu gosto de conviver com você e como o trabalho funciona nessa direção eu acho que no nível pessoal e à medida que a gente fica mais velho a gente fica mais inclinado a pensar sobre como aquele lugar de cuidado de amor de Santo Mufikin um fotógrafo da África do Sul Santo tinha esse sentido de entrar em espaços ritualizados e de cuidar pelo seu povo Dennis Cole também tinha isso essa ideia de que eu vou cuidar de você Broida Carava também tinha isso Vamily Burke o fotógrafo inglês também tinha essa ideia de cuidado pela sua comunidade e enfim Carrie Mae Wynne tem alguns desses artistas tem isso não é sobre estética é sobre cuidado se você permitir se abrir a esse espaço a esses canais você acaba indo para a igreja junto com eles você está ali na congregação você está sentado nos bancos da igreja você está aberto essa ideia de ouvir de prestar a redação não é só ouvir é se abrir se você se abrir você vai conseguir se nutrir de alguma maneira Fela Kuti Miriam McCabe Nelson Mandela o Fallon da Martinique trabalhando na Nigéria num espaço de resistência Patrice Lumumba falando no dia da independência isso está em toda parte não é só o Congo é sobre liberdade e liberação é disso que eu estou falando quando eu falo sobre a descolonização da câmara é a imagem daquele homem negro sendo tirado para fora do rei balduíno usando aquilo como uma reação tirando a espada e a imagem é incrível ele parece olhar para a câmera sim a fotografia do Lebeck é incrível é só a própria imagem o trabalho que aquela imagem realiza em termos da imaginação cultural ele disse nossa ele tomou a espada do rei é incrível você tem que escrever sobre isso nós temos que ver aquele momento porque o que acontece absolutamente cria o espaço para o entendimento das relações que aqueles dois homens tinham nós sabemos por exemplo que em seis meses o Lumumba vai ser violentamente assassinado quando eu leio o livro Invisible Man do Ralph Ellison e nós falamos quase que simultaneamente em termos de tempo sobre a violência desse assassinato e ele é colocado de uma forma que até seus ossos vão desaparecer a realidade disso é muito profunda e como você está falando bastante sobre esse tipo de aspecto sônico do mundo cultural eu li que a sua inspiração para o trabalho de curadoria é o John Coltrane o músico por conta da sua música ser multidirecional e eu acho que isso é muito interessante até mesmo pensar sobre a forma como um espaço e um artista e um crítico de arte como você está tentando deslocar e redirecionar digamos assim o mainstream as narrativas dominadoras quando você ouve o Coltrane nem todas as notas parecem estar ali algumas coisas são muito difíceis até de ouvir porque quando você quando você às vezes vai olhar alguma coisa você vai para a direção errada você às vezes consegue encontrar aquilo que você está buscando e às vezes não às vezes você acha um lugar fácil às vezes um lugar violento às vezes um lugar difícil um lugar que dá trabalho então tentar trabalhar nas coisas difíceis as coisas que são duras de vencer de superar é realmente isso que eu para o que eu sou atraído eu sou atraído como a mosca para a luz a mariposa para a luz porque caso contrário eu estou fixo eu vou me tornar aquela coisa estereotipada é como se fosse me prender naquele naquele gesso naquele molde eu sou atraído pelas coisas que me trazem um desconforto e o Coltrane eu acho também era tentava buscar continuar buscando essa coisa esse local quando você encontra as conexões e as conexões estão ali você só tem que buscar um pouco mais difícil é um pouco mais difícil encontrar essas conexões e é por isso que eu falo do trabalho do Emmanuel a ideia que se eu olhar no seu rosto sem ser responsável por você é errado então se eu não vejo a humanidade em você tudo que eu consigo ver é uma forma de uma outra criatura e aí eu me perco e esse que é o trabalho difícil é aí que você tem que se esforçar e eu acho que a fotografia pode ter um papel muito importante específico nos ajudando a entender isso que nós temos sim uma responsabilidade uns pelos outros é essa busca que eu venho buscando adoraria poder tocar muito bem e encontrar aquelas notas mas eu tento fazer isso através de palavras imagens fotografia e é a ferramenta que eu tenho porque eu não estou interessado na história de fotografia eu já disse isso várias vezes eu não me interesso nisso eu me interesso nas imagens e o que elas fazem pela cultura poderia evoluir e falar um pouco mais sobre isso sim sim eu acho que estamos falando sobre isso enfim quando você coloca uma coisa no mundo o que que esse trabalho está fazendo o que que esse trabalho está vendo como que ele está ecoando para quem ele se dirige e para quem e aqui em que momento para além do quadro do enquadramento qual é o seu objetivo o que que nós queríamos fazer onde que nós queremos que ele vá como nós queremos dialogar com aquilo que tipo de ritmo nós queremos obter ah esse prazer ele busca prazer ele busca dor ele busca compreensão proximidade equilíbrio ou violência você entende a violência que resulta daquilo enfim todo o contexto que vai continuar a vir e à medida que esse contexto muda também no tempo não é uma coisa engessada essa ideia de que você pode cada vez que eu olho uma fotografia eu sou uma pessoa diferente quando eu vou ver aquela fotografia porque o tempo foi me impactou alguma coisa aconteceu eu envelheci e eu mudei a cada momento talvez o significado da imagem pra mim pode mudar e eu sei de fato porque por exemplo quando eu vejo imagens dos meus filhos amanhã não é a mesma relação que eu tenho com eles hoje porque eles mudaram e eu mudei e esse é o nosso mundo o significado muda eu sempre eu sempre fico interessado no tempo e o momento em que temos aquela conversa não quero encessar eu quero manter aberto eu tento manter a conversa aberta eu tento tentar eu tento manter a história aberta eu tento manter o fogo como o Baldwin na conversa eu tento fazer erros e eu tento também acertar algumas coisas e tudo bem é muito importante que possamos enfim às vezes absorver isso como curador como pensador nós temos que cometer erros se não cometermos erros talvez a gente não possa encontrar aquilo que estamos buscando não sabemos sequer como é essa coisa concordo pela mente como nós ouvimos parte disso é uma conversa ainda que não terminou eu espero morrer com o fato de que eu estive participando dessa conversa por um tempo tanto pessoalmente quanto politicamente é só o que podemos fazer é uma conversa contínua sim com certeza bom vamos para abrir um pouco mais a conversa para o outro público nós temos algumas perguntas aqui do público e eu estou trazendo para vocês e eu vou traduzir para vocês a Juan Esteves e ele está perguntando Mark no Brasil sim 59 jovens negros morrem por dia assassinados e isso de uma certa forma acabou fazendo com que o fotógrafo Edu Simões que era um artista branco publicar um livro ano passado você acha que essa troca essa interação entre a crítica social e acredito a fotografia possa se aprofundar de tal maneira que possa ajudar a reduzir ou diminuir a distância racial através da arte você acha que esse tipo de trabalho que tem como tema como sujeito o assassinato por exemplo de 59 jovens por dia eu não conhecia a estatística é uma loucura mesmo então aí está há um momento de aprendizado aqui tanto para você quanto para mim esse é um momento de aprendizado para nós dois eu espero que seja também um momento de aprendizado para outros cidadãos nós também temos nessa consciência essa estatística é uma estatística que é inaceitável e isso é o que é mais importante o que fazemos para mudar isso se trazer essa estatística para a nossa consciência através da fotografia ajuda a mudar a direção para fazer com que esses números diminuam e que possam erradicar essa violência então é uma coisa boa e isso é parte do trabalho que nós devemos fazer a pergunta é a quem esse trabalho atinge e como que vamos botar o trabalho para trabalhar é um pouco difícil sabe eu acho que nós temos que registrar essas coisas temos que falar dessas coisas temos que tentar construir um diálogo com as pessoas que estão próximas a essas questões e acho que temos que aceitar um certo nível de responsabilidade na nossa mídia nas nossas televisões essas histórias precisam ser contadas e também temos que ter certeza que temos ou que tenhamos uma uma pessoas diversificadas para contar essas histórias para que não seja só aquele cara branco entrando com a sua câmera fotografando as vítimas negras para que seja também vamos empoderar aqueles que estavam realmente próximos que possam continuar a contar essas histórias também há uma pergunta aqui da Vilma Neres ela pergunta Mark da sua experiência na Autograph como que você o que você sugere para uma nova geração de fotógrafas mulheres jovens que para além da dificuldade de inserção no espaço da fotografia eles tentam afirmar o seu discurso de diversidade através da sua narrativa visual quais são as suas sugestões e conselhos para esses jovens artistas fotógrafos para ir além do conceito de apenas apresentar o seu trabalho desculpa eu não entendi bem a pergunta da sua experiência na Autograph o que que você sugere para os artistas jovens para irem além da dificuldade de apresentar a sua fotografia e o seu discurso se não me engano estão falando de fotógrafos não binários dentro das instituições dentro do mundo eu acho que é uma boa pergunta eu acho que eles têm que fazer o trabalho eles têm que acreditar naquilo que eles estão fazendo porque sempre haverá esses obstáculos essas barreiras isso era muito difícil como em 1988 havia apenas o que uma mesa e um telefone e um sentido de que bater na porta das pessoas você pode olhar o trabalho dessa pessoa você pode olhar o trabalho dessa pessoa tentando encontrar recursos eu acho que de muitas formas nós precisamos apenas tentar gerar uma agência vontade própria para o trabalho que está realmente a acontecer tentando criar essa vontade própria eu acho eu não estou sugerindo que se isso vai ter sucesso ou não eu espero que seja eu acho que se nós ou se os artistas puderem continuar a pressionar e pressionar é um trabalho difícil mas é essencial que possamos continuar eu vejo muitos artistas de sucesso entrando e saindo nesse mundo e tendo sucesso nós tivemos o trabalho no início e depois olhando mais adiante pessoas como Stachio Neves eu publiquei o primeiro trabalho dele aqui de Londres há muitas formas de estar dentro dessa conversa eu acho que algumas das ferramentas digitais que temos hoje em dia é muito mais fácil ampliar o trabalho que nós tínhamos do que o que tínhamos há 20 anos é muito importante a gente pelo menos tentar fazer com que aquilo seja relevante e tentar sempre abrir aquela porta temos que fazer isso não existe infelizmente eu não tenho aqui um lado bom dessa coisa eu acho que não tem aquele conselho de ouro eu acho que é simplesmente temos que manter a comida na mesa e fazer o melhor possível Autograph é uma pergunta agora pessoal na galeria Autograph você também lida com jovens e trabalha com a geração mais nova ou são artistas mais maduros ou ambos nós trabalhamos com todas as áreas nós até criamos um caminho conversas chamadas de caminho jornadas para que os jovens possam ver um futuro na fotografia numa universidade num curso de artes nós também nos preocupamos bastante com os artistas mais velhos que talvez sejam esquecidos e também é claro entre uma coisa e outra nós tentamos trazer uma oportunidade diferente em diferentes espaços em diferentes formas em que engajamos esses artistas às vezes conversamos com artistas jovens por dois três anos e você coleciona também o trabalho deles sim sim o nosso acervo sim nós começamos com a exibição nós compramos e encomendamos trabalho e nós fazemos como parte desse trabalho é o comissionamento ou seja encomendar os trabalhos nós queremos ter a claro um portfólio de trabalhos de artistas diferentes para que possamos apresentar aí às vezes as pessoas podem tomar emprestado podem usar como referência então acaba se tornando um bom trabalho nesse sentido deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do público acho que não bom gostaria de estamos abertos a você Martin eu não sei se você já está cansado já sei que já está tarde em Londres não eu até durmo tarde o que eu queria dizer na verdade é que o Mário eu tenho muita honra de estar com vocês aqui essa noite muito obrigado pelo convite realmente para mim é como se me dá aquela noção de humildade mesmo eu sinto que como o Mário Cravo Neto assim um pouco como o Coltrane era aquela alma sempre eternamente buscando que estava um pouco ainda no escuro as coisas que nós conversávamos não tinham a ver com o fato assim eu sou branco e você é negro e sim uma questão de empatia de tentar encontrar o seu lugar no mundo e ele desenvolveu uma linguagem incrível e eu acho que eu tenho prazer de dizer que ele tem essa grande exposição com vocês e eu acho que tentar reconhecer essa linguagem é muito importante pode não ser para todos pode não ser realmente para todos mas as coisas boas que ele estava tentando fazer a abertura a honestidade em termos dos seus sujeitos humanos os seus temas humanos e especialmente algumas pessoas especiais acontecem como Coyote como Mário Cravo Neto e muitos outros são pessoas especiais que compartilhavam que queriam compartilhar mais do que tomar queriam dar mais do que tomar e essa é a diferença entre o mindset colonial e alguém como o Mário os colonialistas vêm e tomam e deixam você ali vazio de mãos vazias vazio louco sem alma o tipo de pessoa como Mário eles querem dar mais do que tomar e eu acho que esse é o artista que eu realmente amo e que eu realmente respeito e eu acho que ele era uma pessoa que estava tentando nos dar mais do que receber é engraçado porque eu me lembro quando estávamos aqui falando ele foi entrevistado por um crítico Stefani Abrilvo que o publicou ele tinha esses escritos de 80 uma pessoa que era muito próxima ao Mário e uma vez ela perguntou como que é possível que o mesmo artista possa produzir esses diferentes trabalhos com tantas atmosferas distintas com tantos tópicos diferentes e aí ele disse olha quer saber porque o que eu faço é música o que eu faço é música eu acho que isso resume muita coisa né é essa polifonia né de música de ser livre ele era um amor um amante da música e é possível ver isso no seu trabalho no seu trabalho também de vídeo e áudio a importância da música a música como parte disso olha eu acho que a gente não deve confiar em ninguém que não dance eu acho que é isso ou alguém que não queira dançar não se confia em uma pessoa que não queira dançar então Mark foi um prazer enorme ouvir você hoje e como eu falei nós temos que traduzir o seu livro agora para português e vamos trabalhar nesse sentido eu quero que você saiba disso e muito obrigado eu quero também agradecer ao público que ficou conosco aí quase que uma hora e meia e a todos do Instituto Moreira Salles muito obrigado e eu espero ver todos em breve em Londres ou no Brasil continuarmos essa conversa a conversa apenas começou maravilha uma gratidão imensa a todos muito obrigado por todos que vieram nos ouvir eu agradeço muito como eu falei foi um convite muito especial para mim parabéns eu tenho respeito pelo todo o trabalho que vocês fazem que é fantástico muito obrigado tchau